Oiê, pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com você Se você não me conhece, eu me chamo Clara Fonseca e este é o diário de um cabelo, pela misericórdia É o diário do Ninho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oi gente, agora eu mostrei Vamos mostrar aqui outra parte do vídeo Assim como eu falo nos meus vídeos, né gente? Eu não sei gente Mãe, podemos comprar chantilly Mas tá tudo bem Olha gente, um monte de coisa gostosa que a gente comprou Uma reca Uma reca de coisa que a gente comprou Até uns negócios aqui de negócios De vassoura, de limpar telhado, né mãe? Fui fazer o mercantil Mostrar aí um pouquinho pra vocês lá no mercantil E depois eu vou mostrar pra vocês Ó, como que eu faço organização na mesa Como que eu faço organização lá dentro Mas provavelmente esse vídeo eu vou mostrar as compras com o precinho, né? Ai, vocês estão sentindo falta Eu também sinto falta de gravar vídeo de mercantil Porém, eu não tava conseguindo editar no computador Mas agora eu tô conseguindo Então eu vou postar E hoje vai sair vídeo de mercantil Com preço, não sei que horas Mas vai Chegou gente as coisas do mercantil Fralda Aqui Né? Algumas partes vieram assim Sacola Ele tá fora Porque tava dentro da outra sacola E meu irmão já levou as coisas dele Então meu irmão levou dois leitos Eu vou dizer pra vocês quando tiver organizado lá na mesa Aí veio, tá tudo nas caixas ali E tem mais um saco aqui E a Leara já abriu a boneca dela E a Felícia ainda tá dormindo Então não abriu ainda a dela Comprei esses dois bonequinhos Comprei uma frigideira pra Mais pro marido do que pra mim Pra mim foi mais uma jarra de suco Fazer suco com as meninas Então eu vou organizar lá e posto pra vocês Gente, aqui fora tá bem bagunçado Porque hoje meu marido fechou os pacotes dele E eu também coloquei aqui Então ignorem É Vou começar por aqui A Felícia vai ficar perguntando Porque hoje ela tá bem Então gente, vou começar por aqui Os produtos de higiene e limpeza Foram três fraldas dessa da Felícia Tava na promoção de É... R$29,90 Aí foi dois lenços umedecidos desse R$14,20 R$13,75 Pacote desse Always Dois sabonetes desse que é Esses eu compro pra fazer estoque Porque eu gosto muito do cheiro dele Me dá uma sensação de nostalgia Sabe? Assim quando você volta no tempo Aí eu comprei escova Eu comprei uma pro Luiz Uma pra Felícia Uma pra Liara Mas... Também teve mais Teve mais uma pra mim Uma pro Cari e uma pro Nen A minha Felícia levou lá pra dentro A do Nen do Cari ele levou Então foi Dois pacotes desse saco de 100 litros E agora o lixo, gente Pra quem falava sempre Que eu só comprava esse saco Que era desperdício de dinheiro Mas agora O carro do lixo só aceita nesse saco Fechadinho, amarradinho Certo? Não aceita mais Nenhum tipo de lixo orgânico Não aceita... Tem que ser o lixo normal da casa Só nesse saco fechadinho E a gente não ia pagar uma taxa Pro lixo levar... Pra ser levado, né? Assim disseram Tenho certeza Comprei essa esponja Da Scott Bright Pra limpar a minha pia Pra poder ficar Uma bucha certa Pra pia Então ela é diferente das outras Dá pra saber que essa daqui É da pia E ninguém usa na louça Na pia e nos balcões E... Dois pacotes desses aqui Vou ver se o Nen Tá precisando lá pro apartamento Aí comprei dois aparelhos Um monange desse aqui Tava sete e pouquinho Aí comprei uma acetona Gente, porque eu não me dei Com o removedor não, viu? O removedor Pra mim não tem A mesma eficiência Da acetona não Aí eu comprei esse óleo Pro corpo Comprei Um reparador de pontas Aí foi quatro Foi dois rocambolezinhos Desse Eu botei aqui Porque só era um Aí comprei Quatro detergentes Uma que boa Que boa Que boa mesmo Pra esterilizar Legumes Essas coisas aqui Isso aqui é mais pra essa parte Pia, balcão É também pra esterilizar os legumes Porque eu tenho mais guardado Pra casa, né? Pacote de papel toalha Um desengordurante Pro fogão Que eu tava precisando Aí um baigão Meu uauzinho Que eu não posso deixar faltar Sabão Eu tenho uma garrafa fechada Então não trouxe Nesse mês eu quis trazer Realmente o que tá precisando Então Esse aqui Aí eu trouxe um escovão Porque esse sofá Tá aqui pra lavar Tem um Não, tem uns quatro dias Porque a Felícia fez um Aí muda isso lá Com ketchup e chocolate Mas aí eu trouxe esse escovão Trouxe essa escova, gente Pra limpar Dentro de copo Pra limpar Liquidificador Essas coisas assim Que são mais difíceis Eu sempre me corto Limpando triturador Limpando liquidificador Então eu trouxe essa escova Mais pra isso mesmo Cantinho De panela De tampa de panela Né? Pra ficar na pia mesmo Não tinha rosa Eu queria rosa Mas não tinha Fazer o quê? Aí comprei dois Nescafés do Concentrado Só que do pote pequeno Seis Nescaozinhos Pra mim A Liara gosta de todinho Então foi Cinco todinhos pra ela Um bacon Aí aqui um copo Aí tava falando Parei pra dar o suco Felice Aí foi um bacon Um pedaço de bacon Quatro geleias Minha geleia de tutti-frut Dessa marca predileta Aí trouxe Uma vassoura de palha Um copo Pra mim fazer Uma gelatina Pra elas E deixar pronto Aí eu trouxe Duas garrafas Dessa de Del Valle Trouxe pra elas Mas eu vou Fim dar bebendo Porque elas não gostaram Fora essa garrafa Teve uma garrafa De um litro De refrigerante Aí um óleo Desse soia Eu gosto Desses temperos Aqui ó É A marca Marinar Eu acho que é Marinar Não sei se todos são Mas eu acho que todos são Dessa mesma marca Marinar Aí tem o que é É Se é na medida certa Esse aqui é pra É marinar também Ó Que é pra Carne Frango Eu uso mais no frango Aí esse De ervas finas Eu gosto Quando acaba Meu tempero Aí eu uso ele E o extrato de alho Que o extrato de alho Dessa marca É perfeito É pra mim É o melhor Aí quatro Chamito Desse aqui A extrato de tomate Que eu não gosto De molho de tomate Quem me acompanha Sabe Desse tambaú É o que eu mais gosto Essa marca tambaú Porque ele é bem grosso Eu gosto Dessa marca tambaú Aí Trouxe Foram seis Desses Suquinhos de caixinha Trouxe Um ketchup Helmas Uma maionese Helmas Dois leites condensados Oito Cremes de leite Trouxe essa jarra Pra mim Foi quatorze reais Trouxe esse Pote de manteiga Gente Esse pote de manteiga Eu lembro Até falei Pro Luiz Hoje Eu lembro da época Que a gente Comprava achando caro Dezesseis reais E ele saiu Trinta Reais Esse Pote de manteiga Aí Esse conjunto de frigideira Que tinha lá Bem bonitinho De fazer a cura Mãe Eu consegui o meu Tá bom Aí vem a espatulazinha Achei tão fofinho Esse detalhe de coraçãozinho Aqui Aí Eu trouxe pão de queijo Pra gente tá parando De comprar na padaria Mas A gente vai dar uma economizada Então Eu trouxe pão de queijo Pra fazer pra elas Que um pão de queijo Desse aqui Pra elas duas Dá pra três vezes Eu faço três vezes Pra elas E trouxe uns Nuggets de frango Com queijo Desse da sadia Que também Eu divido Faço Um dia Faço outro Porque esse aqui Eu como também Então tem que fazer Todo de uma vez só Aí eu trouxe Duas bandejas De chambinho E teve também Duas bandejas De um que o meu irmão gosta Da Neston Aí eu já mandei Lá pra cima Aí um kit feijoada Que os abençoados Dos meus gatos Já deram Um jeito de rasgar É um kit feijoada Vem folha de louro Calabresa É Toicinho Aí vem uns pés Né Também do porco Vem pra fazer feijoada Gente Essa parte aqui Tá dando mosca Porque é a carne Né gente Fazer o que Eu trouxe também Uma bandejinha De tripa de porco Que eu não sei Se vocês gostam Aqui eu gosto E ela na airfryer Fica bem sequinha Fica uma delícia Então Trouxe também Aí vou organizar Essa parte E volto pra mostrar O restante Gente Segunda parte Tô gravando A noite Por isso que vai ficar Bem escuro Então eu vou mostrar Pra vocês Trouxe Cinco desses arroz Bom no prato Se vocês verem Essa marca Vocês podem comprar Gente Olha Ele tava na promoção De três e pouquinho E essa marca Ela é ótima Ele Aí Dois quilos De feijão Desse feijão Carioca E um quilo De feijão Dois quilos De açúcar Porque tem muito Açúcar aí Três pacotes De macarrão Parafuso Da marca Fortaleza Três macarrões Desse Fortaleza Dois decibelo Sal É dois quilos Decibelo sal Macarrão Eu trouxe Cinco pacotes Desse mais baratinho Da Pelágio E quatro Da Recheche A diferença de preço Era enorme Esse aqui foi Dois e pouquinho Eu acho Vou colocar aí E esse quatro Alguma coisa Dona Clara Flocão Um e pouquinho Trouxe um pacote De pipoca Dessa Dona Clara Também Minha marca daqui Trouxe dois pacotes De batata parede Desse menor Porque eu trago Um grandão Aí elas murcham Então eu prefiro Vim trazer Dois pequenos Achei nesse carro Já mostrei Dois pacotes De bolacha Maria Aqui embaixo Da Felícia Tem um pacote De tapioca pronta E dois quilos De também Foram quatro Só que dois Lá para o apartamento Já levou Tá Fora essas coisas aqui Teve dois pacotes De farinha De De Castanha Aí teve também Um pacote de amendoim Que o meu irmão Já levou Duas caixas de aveia Que o meu irmão Já levou também Lá para cima Aquelas coisas dele Tá Aí teve um shampoo E um condicionador Para o Carinha E um shampoo E um condicionador Para o Nen Que ele também Já levou Escova Eu já falei Foi Aí eu trouxe Tá aqui o leite Ó E também E a Tapioca Pronto E aí eu trouxe Dois pacotes Dessa bolacha Fofitos Foram Eu acho que foram Dez bolinhos Desse aqui Animados Duas Esse aqui é Felices Pate for todo Aí dois Recheados desse Amore Dez Dez Cinco Dez Onze Era para ser Dez Não é Onze Miojo Dois pacotes De broa De broa Broa E moeiro Aí dois pacotes De palito Para espeto De churrasco Espeto de bambu Para churrasco Às vezes a gente faz Uns espetinhos De coração De frango Aí tá aí Aí eu trouxe Seis pacotes De milho Dessa marca Só fruta Nunca Nunca vi Mas Só tinha ela Desse de pacote Eu não gosto De lata Aí eu trouxe Um ralador Que eu mostrei Para vocês Na outra Trouxe Três pacotes De bolacha Creme Crack Trouxe Essa bolacha Mildinha Aqui Que ela é bem gostosinha Ela parece Uma bolacha De sete capas Pequenininha Bolacha De cebola Foram dois Desses cookies Aí uma maisena Dois pacotes Dessa bolacha Doce Não é bichinho Desse Dessa bolachinha Aqui Desse biscoitinho A Leara gosta Então foram dois Aí trouxe Três pacotes De queijo ralado Da Betânia Queijo parmesão Ralado Três Cup noodles Desse aqui Que dá uma salvada De noite Às vezes eu não quero Comer nada Trouxe três Aí trouxe Dez Dez Não foi Cinco Nove Nove Desse De chest Amore Dois pacotes De rosquinha Uma de coco Três de leite E dois pacotes De pão Fora isso aqui Também teve Queijo e presunto Tá? Que eu não mostrei Pra vocês Queijo e presunto Com as duas As duas bonequinhas Que já tinham Com as coisas Que eu comprei Hoje Nesse aqui Que era onde eu guardava Ficou Os biscoitos Os bolachos O pão Ficou Aí Nesse Daí Então tá Tudo Ok Variedade Que tem Também As vezes Minha mãe Vem Minha irmã Ou a gente Convida alguém Pra vir almoçar Aqui Aí Vai mexendo Um pouco Na quantidade Mas Geralmente Algumas coisas Dá Outra não Dá Tchau